Olá, começa agora o nosso cartãozinho verde em homenagem ao Corinthians, com o maior e o menor time de comentaristas de futebol do Brasil e quem sabe de todo o mundo, tenho aqui comigo esses grandes especialistas, Pedro, eita, Matheus, Eric, e o nosso querido João Braga. E aí, João? Olha, João, eu vim de preto e branco e isso é uma homenagem. Momento histórico. E aí, momento histórico mesmo. Fala aí, João, a bola tá com você. Nossa, a emoção foi muito grande quando a gente foi campeão. Foi demais. Foi demais, foi demais. A gente vai zoar quem? São Paulo, que não tem Copa do Brasil. O como é que é? A gente vai zoar quem agora? São Paulo, que não tem Copa do Brasil. Ah, agora vocês têm que começar a pensar em quem vocês vão zoar. O meu primo, quando foi no segundo gol do Corinthians, ele chutou a mesa. Caiu farofa em cima do celular da minha mãe, o santinho voou pra cozinha, viste? O negócio pegou? Quando eu fiz o gol, o primeiro gol, meu dente tava mole. Eu fui lá e tava comendo maçã. Aí eu fui lá, comecei a mexer e... Nossa, gente, o Pedro arrancou o dente do primeiro gol do Corinthians. De raiva. De tanta raiva. Praticamente foi um momento... Bom, você comeu a maçã? Eu comi a maçã. Aí tava sangueira da maçã. Eu fui lá no banheiro, aí depois eu senti na cama, a bola ia entrar, quando o Danilo meteu um... Um coice na bola. Um coice na bola. Aham. Pro Jake, eu falei, caiu. Ô, João, que passe do Danilo, hein? Fala sério. Foi estranho, porque ele girou a perna. Não, coice. Sei lá, foi estranho. Ah, mas não interessa. Foi um passe de gênio. Vamos ver o VT, vai. Vamos comemorar mais. Por favor, solta a VT. E a assistência linda do esquiave. Gente, olha que festa linda. Olha, eu nunca... Desde manhã eu tava dormindo isso. Não, o dia todo, né? Conseguiu dormir, Cris? Não consegui dormir. A festa foi noite adentro. Eu dormi no segundo tempo, acho que os 30 do segundo tempo. Você dormiu? Olha lá. Todo mundo pedindo pra colocar o romarinho. Todo mundo pedindo pra... E não precisou, né? Ele ajudou muito por isso. Nossa, ele traz esse mais. Mas, ó, 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 uixi, quase que esse problema. Tinha um cara que... Nossa, e o goleiro que não consegue colocar um calção? É, ele foi atrás das placas de patrocínio e os caras ficavam olhando os shorts dele. Ah, mas aquilo ali foi catimba, não achou, não? Não cara de... Olha ele aqui, o olhinho lindo. Tinha intervalo inteiro pra trocar. Nossa, e aí, hein? E aí, como foi? Não foi, o olhinho. Ele passou por dois. Não foi. Não foi. Ficou na perna. Não foi, o olhinho. Agora é a hora que o olhinho... Mas não foi o shake. Não foi, foi do próprio time. Foi o Somoça. É, ele teve... Agora, pra sair, o juiz foi empurrando ele. Olha o goleiro preto dele. Porque ele não queria sair de... Aí entrou o Somoça segundo. Aí se cumprimentando com outro colega de time. Ah, mas deve ser ruim mesmo, se machucar bem na final. Não é? É horrível. Ele chorou, tudo. Foi pegada, né? Aí ele trocou de calçom. Por que não mostrou calçom? Foi engraçado. Nossa, mas ó. Agora o gol. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, Danilo. É, Emerson. Eu vou fazer isso. Que paz. Golaço! Golaço. Muito da hora. Hoje eu vi na Bandeirantes com o Silvério, né? Tipo, nossa, ele gritou, shake. Eu vou descer aí para te abraçar, shake. Você viu o que tá no jornal? Shake Mate. Shake Mate. Shake Mate? É, eu fiz aí, shake Mate. É bom, é bom. Não tem nada a ver. Nada a ver? Nada a ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mas foi na mão do goleiro. Não foi. Ah, foi uma piadinha, não é? Olha lá. Não, vai. Você achou, Eric? Ah, eu achei que foi uma... Esquiave. Esquiave. Vai ter uma furada, hein? Fala sério. Nesse gol aí, o goleiro tirou a mão e meu primo chutou a cadeira. Como é que é? Nesse gol aí, o goleiro tirou a mão e meu primo chutou a mesa. Chutou a mesa? Pô, seu primo tava totalmente contra? Meu primo Rogério. Não, ele gostou muito em querer. É? É, esquiave. Meu Deus. Ai, sem falar que ele é no jeito também. E ele já tiver até se aposentado. Olha, gente. Ele tirou a mão, o goleiro. Vocês acham que nessa hora... Opa, opa, opa. Eu gritei gol nessa hora. Todo mundo gritou. Eu gritei quase gol. Foi muito louco. Não, mas dependendo de onde você tá no estádio, acha que é gol, né? Uma parte do estádio começou a gritar. A diferença da TV com o estádio é muito grande. É muito grande. É muito grande. Acabou. Ó, ó, ó. Ó, João. Nesse momento que o juiz pegou a bola... A descida pulou. Isso, eu fiquei com medo quando o Cedro foi levantar a taça. Por quê? Ele tem a mão de alface, ele ia derrubar a taça. Ele nem cumprimentou os... Não, mas pera aí. Aquela taça levando... Não, gente, a cara do Eric. A cara do Eric vendo eu falar do Corinthians. Eric, você me desculpa, mas hoje é Corinthians. Tudo bem que Corinthians foi campeão da Libertadores, mas eu achei essa taça da Libertadores muito feia. Ah, para, muito feia. Você acha? Eu acho muito louco. Eu também. Acho linda. É linda. Todo mundo quis levantar, né? Tem um jogador chutando na bola. Como é que é? Tem um jogador chutando na bola. É, tem um jogador de cima. É linda, né? Aí tem uma bola grandona. Não, gente, a cidade parou. Ela é legal, só que os inscritos ali embaixo... Olha, milhões de faixas. Por favor. Ontem, foi o Dia Nacional do Vai Corinthians. Isso mesmo, Pedro. Todo mundo ouviu hoje em um programa, ele falou... Ele falou, hoje é o Dia Nacional do Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians, Erick. Qual que é o grito de hoje? Vai Corinthians! Qual que é o grito de hoje? Vai Corinthians! Qual que é o grito de hoje? Vai Corinthians! Todo mundo. Aí o Erick ficou postando um monte de coisa no Facebook, né, Erick? Por que o Erick ficou postando? Ah, ele ficou postando, o Corinthians não vai ganhar. Nada. Nada. Ele tava secando mesmo. Tava. Ô, Erick, mas foi difícil secar o Boca, hein? Ah, foi. Foi uma tristeza de ser pro Boca. Por quê? Quando a gente tentava, tentava, não dava em nada. Primeiro tempo, até que eles jogaram bem, mas no segundo... Que horas você achou que o Boca não ia dar mais? Ah, quando o Corinthians fez o segundo gol. No primeiro gol, você já achou que não ia dar mais? O Boca apagou, não fazia mais nada. Eu também achei. Quando fez o 1x0, o Corinthians continuou jogando melhor. Eu também acho, porque no primeiro gol, todo mundo se abalou. E o Corinthians continuou jogando melhor. Eu falei, eles desistiram. O Corinthians jogou bem. Pai, então, quando ele fez o primeiro gol, pai, acabou. O Corinthians campeão. Agora, vem cá, vamos combinar. O Riquelme estava abalado ontem, né? Nossa, o Riquelme nem apareceu. O pai do meu amigo encontrou o Riquelme no restaurante. Ah, é? Mas agora, vamos pensar uma coisa juntos, gente. Todo mundo, Riquelme, Riquelme, Riquelme. Onde estava o Riquelme ontem? Mas era muito, também. Hã? Mas era muito, eu acho que ele ficou em Buenos Aires. Ele não estava lá. Ele também acha. Ele não estava no jogo. Nossa, estava dormindo. Estava dormindo, né? Falar de marcar pra caramba o Riquelme, mas eu achei um exagero. Tem uma hora que deu pra ver, estavam três jogadores em cima do Riquelme. É muito. É. Como ele ia falar? E o Sheik? E o Sheik, então? Bate em mim aqui. Eu estou morrendo de medo. Nossa, se fosse o cara. Não, na verdade, tem aflições do Tite. Diz que o Tite foi homenageadíssimo pelos jogadores. O Tite falava assim, não entra na pilha deles. Eles sabem que... Porque no primeiro jogo aconteceu isso. O Sheik entrou na pilha deles, foi... Não é? O Tite... Ele começou a discutir com o Erwitz, né? Senão, ele já... É, eles tentaram, eles tentaram... Acho que o Tite estava falando pro Riquelme que ele fala muito. É, eu ouvi tanto. É, o Tite falou assim, quando está falando. É, fala muito, fala muito. Aí o Riquelme falou assim, abraz muito. Eles tentaram porque tentaram desequilibrar o Corinthians, né? Mas olha, o Tite fez a cabeça deles, legal. E outra, sabe o que o Tite falou? Que futebol é um time de equipe. E que todo mundo tem que estar amigo ali no campo. Não é? Futebol não é time de estrela. É, eu também vi assim que o... Um, dois, três, dois falaram assim... Você não é burro não, Tite. É. Eu que sou burro. Eu que sou burro. Eu que sou burro. Você é um gênio. Eu sou burro. Me desculpe, eu sou burro. Me desculpe, por ter xingado você tudo. Foi demais, né? Olha, gente, agora cá entre nós, a gente tem que cumprimentar o Corinthians, um beijão para os corintianos hoje, mas eu não posso deixar de falar que hoje também nós vamos ter o primeiro jogo do final da Copa do Brasil, Palmeiras e Coritiba na Arena Barueri. Ó, João, eu não compro só bandeira do Corinthians, né, aqui ó, e aí, vou lá no estádio hoje, eu vou lá no estádio, não vou poder ir para Curitiba, vou lá no estádio hoje. Ó, Matheus, e essa camiseta aí, por que vocês estão usando o meio a meio? Ah, não, eu tô dizendo para o Palmeiras aí, eu tô com o Sanky. Eu tô dizendo para o Palmeiras porque o Curitiba me limpa no nome da Copa do Brasil. Ah, é? Se não fosse de Curitiba, a gente estaria na final. Ô, João, o que é essa camiseta? Porque já que fizeram um Boca, eu pedi para fazer no Curitiba. É? Só que eles estão torcendo para o Palmeiras. Como é que é? Eles estão torcendo para o Palmeiras. Só que estão usando. Vocês estão torcendo para o Palmeiras? Ah, eu tô, mas não de... Vai, Palmeiras! Nem eu, eu vou falar... Aê, é. Vai comemorar o gol do Palmeiras também? Vai. Eu não falei. Gol. Eu vou lá, e... Ô, João, você vai torcer para o Palmeiras? Não. Nunca. Não, gente, realmente, eu acho assim, cada um torça para o seu time, né? É. Mas, gente, como o Palmeiras ainda não é campeão, eu vou terminar o programa com... Ah, não, olha só, tem uma notícia ruim para vocês, hein? O Barcos não joga hoje. É, então. É, então. Apendicite. Apendicite. Nem o Henrique, em compensação... Hoje e no próximo jogo, né? É, o Henrique não, o Henrique joga no próximo. O Barcos não vai poder jogar. Em compensação, o Marcos Assunção volta hoje para o jogo. Um abraço para todos. E eu termino o programa realmente homenageando os corintianos de todo o Brasil. e quiçá do mundo. Até amanhã com mais uma vitória do Palmeiras. Uhul! A lá! No site da Cultura tem jogos, desenhos e brincadeiras para você se divertir. Acesse cemais.com.br, o portal de conteúdo da cultura na web. E aí E aí E aí